Eu queria agradecer muito a galera aí que está de madrugada, são poucos, mas eu queria agradecer a todos eles que estão me apoiando e com certeza o Felipe nessa bateria, estou muito feliz de ter avançado, a bateria foi super difícil contra o Aritz, aconteceu muita coisa hoje e graças a Deus eu tive a vantagem de avançar nessa bateria, espero continuar com esse mesmo ritmo e até o próximo round. Obrigado. 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 Obrigado.